Olá pessoal, você sabe que a fé é a única condição que Deus nos dá para que possamos vê-lo no dia a dia da nossa vida em forma de milagres. O bom disso é que não tem essa coisa de ter fé grande ou fé pequena. Fé é fé, é única. E graças a Deus você tem. Pratique ela no que está escrito para que você possa ver nos dias desse ano de 2023 o poder de Deus na sua família, na sua prosperidade, na sua saúde, na sua vida sentimental e na sua vida espiritual sobretudo. Olha o que Jesus disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É o que está escrito. Invista na sua fé. Pratique ela. Porque esse ano vai acontecer coisas grandes na sua vida. Deus abençoe.